Música Dá em mim saber Que a solidão Existe e insiste No teu coração Dá em mim sentir Que a luz que vinha O meu dia O meu dia Quem dera pudesse A dor que tristasse Fazer compreender Os fracos de alma Sem paz e sem calma Ajudar a se ver Que a vida é bela Só nos resta Viver Que a vida é bela Que a vida é bela Que a vida é bela Coração Coração Dói em mim sentir Que a luz que guia O meu dia não Não te guia não Quem dera pudesse A dor que tristasse A dor que tristasse Fazer compreender Os fracos de alma Sem paz Tem paz e sem calma Sem paz e sem calma Com paz e a vida Que a vida é bela Que a vida é bela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL